Oi, eu sou o Rankino. Quem diria? Você sabia que eu sou o Rankino? E aí, como vocês estão? Eu estou bem. E vocês? Eu vou imitar o Owen. Eu tenho um aviso. Ele faz melhor do que eu, com certeza. Eu peguei armas novas, porque eu estava atirando com uma toalha molhada nos bichos e eu não estava afim de fazer a bosta do jogo com a toalhinha molhada. Então, peguei armas novas. E eu estou com a voz meio zoada, porque o tempo mudou e eu sou alérgico à mudança de tempo. Como assim, botinha? Você é alérgico à mudança de tempo? É o seguinte, fez 30 graus ontem. Está 21 hoje. Minha garganta... RIP. É basicamente isso. Então, eu estou indo para o lugar errado, para variar. Cadê o bicho que está aqui? Ué? Eu queria atropelar alguém. Bom, mas voltando no assunto de coisas que eu assisti nas férias. Eu assisti lá o filme do Regiroc, né, mano? Do Eternals. Eu queria assistir a Aquatinha Hunger Force. Porém, contudo... Olá, tudo bem? Porém, contudo, entretanto, todavia... Não tinha Aquatinha Hunger Force dublado no YouTube. Tinha só uns episódios pingados. E se alguém souber onde tem a Aquatinha Hunger Force com a primeira dublagem... Porque eu não sei se eles redublaram... Para onde que eu tenho que ir? Primeiro de tudo. Para cá. Porque se... A minha mulher falou que tem no HBO Max. Está ligado? Aquatinha. Mas eu acho que é uma versão redublada. Entendeu? E eu quero ouvir o dublador do Carl falar... Anda, merda! Daquele jeito lá dele. O que me inspira toda vez a... A respirar é o... Lembrar do Carlão falando... Vai, merda! Ela está surda! Isso é... Sensacional para mim. Ah, eu sou burro! Bom, burrices à partes. Eu estou bem e vocês como estão? Eu espero que bem também, viu? Porque na moral... Ninguém merece estar mal. Puta que é o pariu, velho. Estar mal é um bagulho muito ruim, mano. Não desejei esse nem para o meu pior inimigo. Talvez eu desejei esse para o meu pior inimigo. Mas eu não tenho tantos inimigos assim, mas... Quando eu era pequeno eu tinha um monte de inimigo. Nossa senhora! Eu colecionava inimigo. Mas... Depois que eu fiquei grande... Né? Pra quê, tá ligado? Então... Depois do... Então, eu queria ver o Aqua Team Hunger Force. Por causa da dublagem... Da primeira dublagem sensacional. Do Almôndega, do Sheik, do Carlão. E... Se alguém souber de algum site clandestino... Que tenha o Aqua Team... Do Adult Swim original. Lá de dois mil e bolinha. Por favor, me passe. Você será recompensado com... Obrigado. E se o do HBO Max... Tiver... Não vou acertar nem fudendo. E se o do HBO Max... Tiver com a dublagem antiga... Eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou pensar até em roubar o HBO Max... Da manhã pra ver. Fiquei na moralzinha, mano. Aqua Team... É bom demais, cara. É o pináculo da dublagem brasileira. É claro que não é o pináculo da dublagem brasileira. Mas... É o que eu acho que chega bem perto. Tá, pra onde tem que ir? Lembrei. Tem que ir pra cá. E pra ir pra cá... Eu preciso subir ali. E pra subir ali... Eu preciso ir pra cá. Célebro. Meu célebro... Funciona. E caraca, velho. Não aguento mais esse calor, cara. Ah, é? E o Olavo de Carvalho morreu, né, mano? Caralho. Quem diria, né, velho? Puta que pariu. Eu sei que não pode política aqui no servidor, ADM. Mas deixa eu só mandar essa. Quanto mais antivacina... Menos antivacina. Bom, esse é o único comentário que eu vou mandar aqui. Eu sei que não pode de política aqui no servidor, ADM. Mas puta que pariu, cara. O cara... Ele tá andando na frente de um trem e falando... Ué, por que que eu fui atropelado por um trem? Não tinha por que eu ser atropelado por um trem. Como assim? Eu só tava andando no trilho do trem? Como é que eu fui atropelado pelo trem, entendeu? É tipo, mano... Mas enfim. Meus pésames aí pra família, porque... Mesmo que eu não goste de... De antivacina, eu não gosto que ninguém morra no geral, tá ligado? Eu não fiquei feliz que o cara morreu. Mas... Mas... Eu também não fiquei triste. Essa é a verdade. Ah... Jogo? Eu estou atirando no bagulho. Melhor você. Ok, obrigado. É igual no... No ratinho. Quando tem aqueles bagulhos de... De não é o pai. Você não fica triste pelo pai que é o pai ou que não é o pai, tá ligado? Você fica triste pela criança... Que... Teve que descobrir quem era o pai dela no programa do ratinho, tá ligado? Mas como assim, Rankin? Elabora. Elaborar? Você tá achando que eu sou o quê? O Owen? Que faz argumentos sólidos e bons nos vídeos dele? Eu desenhei o maluco. Não, beleza. Filha da puta. Quero ver eu desenhar ele agora. Depois que eu carregar. Pronto. Mano, eu achei que eu tinha desenhado ele, velho. Mas se põe no... Mas se põe no lugar da criança, mano. Imagina. Sua mãe... Tipo, você descobre anos depois que tem um streamer reagindo a... 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 A teste de DNA do ratinho, tá ligado? Aí você vai, né? Como você é pra Frentex e moderno. Você vai assistir esse streamer que tá reagindo a... Ao teste de DNA do ratinho. Aí você vê do nada a tua mãe ali. E quando você vê a tua mãe, você vê o... Iiii... Tá ligado? Aí eu... Caralho, mano. O que que minha mãe tá fazendo no ratinho, velho? Aí você vê o seu pai que você não vê há anos. Que ele meteu o pé de novo. E... E você vê lá o ratinho falando... Ele é o pai! Aí, meu Deus. Ele é o pai! Ele é o pai! E você horrorizado. E todo mundo rindo da cara. E olha lá o cara saiu correndo. Aí a mulher sai correndo. Aí você vê sua mãe saindo correndo. Atrás do cara no... No... No negócio lá. Aí você vê o cameraman correndo. Aí você vê o xarapu falando... Rapaz! Mano, imagina só, cara. Que horror, velho. Que horror. Que horror mesmo, assim. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo que a mãe de ninguém tenha ido... A mãe de ninguém que esteja assistindo... Tenha ido no exame de DNA do ratinho, mano. Na moral. E outra coisa que eu não desejo... É... Você aí que participou da Super Nani. Que era uma criança lazarenta quando era pequena. Eu espero que você não reveja, né? Você não passe por essa experiência de algum streamer pra Frentex. Meu Deus do céu, que tiro bonito. De algum streamer pra Frentex estar assistindo... O episódio onde mostra a sua casa. No Super Nani, tá ligado? Porque isso aconteceu recentemente. Recentemente um maluco lá. Um streamer gordola. Que é o Casimiro. Ele reagiu a Super Nani. E veio a mulher que participou do Super Nani. Falar nos comentários dele, tá ligado? Eu imagino... 48 mil cabeças assistindo um Super Nani de 2007. Julgando a sua família desfuncional, velho. Caralho, mano. Que merda, velho. Mas é, sim, filme de terror, cara. Pelo menos pra mim, né? Mas tem gente que gosta da fama, então eu não entendo essas pessoas que gostam da fama. Tipo... Falando em fama, né? Tem gente que adora ficar famoso. Que adora ser conhecido. Que adora a atenção. Cara... Imagina você ir comprar pão. Hoje a gente tá no episódio de imagina. É muito imagina. Imagina você ir comprar pão. De chinelo. Calça do pijama. Tá ligado? Chega um maluco com o celular na sua cara. Fala... Tira uma foto comigo. Tira uma foto comigo. Mano, isso é uma bosta, velho. Vale a pena pelo dinheiro? Vale. Mas... É muito irritante, cara. Que nem o... O Dr. Osborne lá do... Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha 1. Não esses novos aí. Do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Dr. Osborne lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tá passando na rua. Chegou um humano com uma câmera na cara dele falando... E aí? Dr. Osborne do Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. Que eu esqueci o nome do ator. Me fala aí do seu fit. Fala quanto que custou a sua roupa aí, mano. Aí o cara teve que... Todo sem graça. Segurando um negócio de compra, tá ligado? Teve que falar quanto custou a calça de 800 dólares dele, tá ligado? Aí é muito paia. Viu, pessoal? Tá proibido falar cringe. Você tem que falar agora... Tem que, né... É proibido falar cringe. Você tem que falar paia. Porque cringe e paia é a mesma coisa. Só que cringe é a versão americana. E paia é a versão topiniquim, né, meu querido? E mais, mano... Você... Sei lá, mano. Você não faz um... Esse filme do Homem-Aranha 1 aí, do Tobey Maguire... Tá... Virou um cult clássico. Porque muita gente viu essa bosta quando era criança e hoje cresceu e soltou rojão no... Quando o Tobey Maguire apareceu no outro filme, né? Sem meme. Soltaram rojão dentro do cinema... De um cinema aí, quando o Tobey Maguire apareceu lá no novo filme do Homem-Aranha, da Marvel. Eu fiquei desacreditado. Eu dei risada? Dei. Mas eu fiquei desacreditado. Vou matar esses... Pós-pola aqui. Se eles não me fuzilarem antes, né, gente? Vamos, né? Caralho, hitbox. Sua hitbox me emociona lá. Obrigado, Jogo. Sua hitbox me... Me emociona. Vamos continuar no esquema de Imagine, porque esse esquema de Imagine aí é um esquema que eu gosto muito. Sua hitbox me emociona. Beleza. Obrigado por botar o negócio da missão na minha cara enquanto tem um vacilão atirando em mim. Imagine você a pessoa que fez o Super Nani Aquela mulher lá Sei lá que porra que ela era Aquela psicóloga, artista Não sei, mano Ela era a Super Nani brasileira Imagina essa desgraçada Nunca vai viver isso, cara Ela nunca vai deixar de ser a Super Nani, mano Que bagulho bugado, cara Por isso que o conceito de ser famoso Além do dinheiro que, convenhamos É bom demais Não que eu seja famoso, mas eu imagino Porque se eu tenho pouco dinheiro e acho bom Imagina o cara que tem muito Então, o cara que tem muito dinheiro e é famoso Caralho, mano Deixa eu beber água aqui porque minha garganta está pedindo arrego Pera aí, só um minuto Mas além do dinheiro que deve ser sensacional Essa pessoa É uma coitada, né, mano É uma tadinha Porque, na boa Não pode fazer nada Não pode comprar Pão de chinelo Tem que sair todo o tempo maquiado Se der mole na varanda Sem camisa Porque tá calor pra cacete Venha o paparazzi tirar foto Mano, é muito bizarro, cara É outro universo pra essas pessoas Eu tô perdido Você tá perdido, Rankino? Sim, Rankino Eu tô perdido, Rankino Obrigado, Rankino Por falar, Rankino Que o Rankino está perdido Olha o rolê Que eu vou ter que dar Pra chegar aqui Sabia que se eu pular daqui Da ponte pra lá Eu morro? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Claramente eu consigo ir pra lá, certo? Não Foda-se Se joga um lixo Tem que dar a volta O rolêzão Mas beleza Outra coisa nesse Imagine É o seguinte Imagine você tá com vontade de cagar, velho Que nem eu agora Eu tô com vontade de cagar E você só tem 15 minutos de episódio Caralho, velho Nossa Se põe no meu lugar aí, trouxa Desculpa Eu estou perdendo o assunto muito rápido Falando em perdendo o assunto muito rápido Você sabia que eu não parei de falar Em nenhum momento nessa gravação? Pois é Eu não ia gravar hoje, mano Eu não ia conseguir postar hoje Porque eu tô Zoado E quando eu tô zoado Eu gosto de melhorar Eu não gosto de entregar um bagulho pela metade Entendeu? Muita gente fala Ah, entrega pela metade Porque pelo menos você entregou Não Não fecha com isso Ou é o bagulho inteiro Ou não é nada Filha da puta Ah, mas você Mas Rankino Você tá zoado Você vai gravar Pra elite, pô É 20 minutos, pô Isso tá bom pra gravar Então, nesses 20 minutos Como é que eu tô? Eu tô com calor Eu tô com calor e com frio Ao mesmo tempo Eu tô suando frio Por conta da Dessa dor aí desgramada E eu quero cagar, tá ligado? Então Sim É É pedir demais Tô zoando Mas o Ver o gameplay do Final Fantasy VII do OEM Me deu Me deu forças, cara Porque o cara Mano, o cara é um gênio Fazendo vídeo, né, mano Puta que pariu Todo mundo que tá aqui na elite Menos eu É um gênio Fazendo vídeo, cara Eu nunca vi Um povo tão talentoso Na verdade eu vi até mais talentoso, tá ligado? Só que No meu ciclo de amigos Eu tenho uma certa invejinha do talento deles, cara Porque eu queria ser talentoso Talentoso de citar o código penal Numa gameplay do Final Fantasy VII, cara Puta que pariu O cara é bom demais Então aconselho que vocês assistem Eu duvido que alguém que não assiste os meus vídeos de bordalinos Não assista o do OEM Talvez tenha Tipo, duas pessoas Que nunca assistiram O Let's Play de Final Fantasy VII do OEM Tá ligado? Perdão Peraí, tipo Viago de novo Talvez tenha duas pessoas Que assistam aqui O meu O meu gameplay de Borderlands Que nunca tenha visto O de Final Fantasy VII Mas, cara Vai lá, mano O cara é Simplesmente um gênio Tenho muito orgulho De ser amigo dele E dele me considerar um amigo Ai, cacete E dele me considerar um amigo O cara é um puta de um gênio, mano Vocês sabiam Falando de gente famosa Que a mocota atrás O Cellbit Falou Que via os vídeos do OEM na Elite, mano Mas isso é um tempo atrás Uns anos atrás, tá ligado? Quando o Cellbit fazia vídeo no YouTube Hoje ele só faz live Ele falou que uma das inspirações dele É o OEM, cara O cara que faz vídeo junto comigo, mano Caralho, que foda E... O Cellbit falou que assistiu o OEM, mano Satisfação usada Ver um famosão gigante Que tá enorme Citar o nome do meu amigo, tá ligado? Que eu admiro tanto E isso é muito maneiro É um nível de... De hashtag gratidão gigantesco, cara Eu vou meter o pé nessa fase aqui, mano Na moralzinha mesmo Falou aí, gente Um abraço É muito... Eu não lembro exatamente o vídeo Em que o Cellbit comentou do OEM Mas foi em um vídeo de... A... Mocota atrás ali Ele nem tinha começado a parar de RPG dele aí E eu acompanhava Ou seja, faz realmente muito tempo Porque eu não acompanho esse cara A Mocota E eu vou mamar Pera aí Deixa eu desmamar aqui Ih, velho Eu achei simplesmente muito foda Tipo, um cara gigante Citar o nome do meu amigo, velho Nossa, eu fiquei muito feliz Sem lembra Fiquei muito... Acho que eu até mandei o vídeo pro Bowie Na época Mas ele não deve lembrar Jesus Tô vivo 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 Ih, peraí Não, não tô vivo Eu tinha que fazer um granito de janko Mas eu tava com preguiça De desequipar a granada ali Mas tirando isso que eu estou, né Se você ou entrar na água Até a cintura Eu morro afogado agora, né De tanto que eu estou Mamando a pica dele Foda-se, ele é meu amigo Eu sou muito orgulhoso do que ele faz Eu tenho muito orgulho E falo de boca cheia De como ele é foda E eu sou um paga-pau do caralho Eu sou um fãzão do meu próprio amigo Cara, isso que é maneiro E quando eu... Isso ninguém... Isso ninguém sabe, mas... Eu entrei na Elite Ouvindo... Ah, você tá de sacanagem Eu entrei na Elite Clássicos Ouvindo histórias sobre o Owen E eu fiquei empolgado pra postar Ouvindo histórias sobre ele O Sword Lange falava do Owen E isso quando a gente ia parar de fazer vídeo Pra Elite um tempo atrás Antes dele voltar E cara Do nada Chegou uma mensagem O Owen falando assim Ah, eu fiz um let's play De Toma da Mônica Na Terra dos Monstros E eu tava afim de postar na Elite Posso Se eu não puder, beleza Eu... Mano Por favor Mandei meu contato pra ele Na hora, velho E... Isso porque eu era viciado No let's play dele De Final Fantasy VI Então, eu era ídolo do cara Antes de conhecer ele Eu era ídolo, não Ele era meu ídolo Antes de eu conhecer ele E... Depois que eu... Que ele mandou aquela mensagem Num dia Completamente aleatório Pra caixa de entrada da Elite No YouTube antigo Porque se eu não olhasse A caixa de entrada Naquele dia Ele não postaria A Turma da Mônica Na Terra dos Monstros Ele não voltaria pra Elite E eu não conheceria ele, mano Que bagulho bizarro, né, mano Como... Como Deus é foda Na moral, mano Botou na minha vida Um cara Sensacional Que eu sou muito fã Era fã Antes de saber Da lenda dele E... E agora ele é meu amigo, cara E ele tá na boca De youtuber gigante Imagina quantas pessoas Foda Já não assistiram ele, velho E quanta gente Ele já não inspirou Porque ele com certeza Me inspirou com o vídeo De Final Fantasy dele Que a energia dele O jeito dele comentar É ímpar, mano Então se tem alguém Que eu acho que seja Um Let's Player De verdade Um Let's Player Foda raiz É uou, hein, cara E o povo aqui da Elite Também, mano Os caras fazem Let's Player Que eu nunca vi na vida, mano De jogo antigo Da puta que eu parei Pra eu nunca imaginar Que existia, cara Que eu só Zerei alguns jogos Por conta Que eu vi O Let's Player De alguém aqui na Elite E falei Mano, eu vou baixar também Pra jogar E... Cara Sem sacanagem Esse canal E todo mundo Que tá aqui nele Principalmente o É uma inspiração Muito grande pra mim E... E pra muita gente E eu fico feliz De fazer parte disso, cara Porque eu espero também Um dia Ser a inspiração Pra alguma coisa, cara Não só pra... Caralho Filha da puta Tipo Não ser uma inspiração Mas eu espero fazer O dia de alguém melhor Apenas Entendeu? É só É só esse o meu objetivo É fazer um vídeo A pessoa assistir o meu vídeo E... Ah Assistiu o vídeo Do Rankino Meu dia tava uma bosta Assistiu o vídeo Dele Deu uma risada Ou saiu um ar Pelo meu nariz Eu fiz um E... 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 Tá tudo bem Tá ligado É só isso que eu quero Mano E eu tô chegando No último boss Enquanto eu falo Groselha, cara Enquanto eu chupo a pica De todos os membros da Elite Menos a minha própria Porque eu não sou Elástico o suficiente Corre, né Corre, né Corre, né Corre, né Corre, né Ah, e eu fiquei sabendo Que o Richard Rasmussen É um babaca Não tem nada a ver Com... Contaram umas histórias Que ele é um babacão, mano Que o Richard Rasmussen Aquele cara lá Que aparecia na Record Dos animalzinhos Que ele... Que ele era tipo A antítese da Luisa Mel Tá ligado Enquanto a Luisa Mel Chorava pra cachorro E salvava os cachorros O Richard Rasmussen Ia lá na casa dos bichos E ficava enchendo o saco deles E eu vi uma história Não sei se isso é verdade Mas de um maluco Que viajou com ele Pra Amazonas Mano, nunca que eu ia Pra Amazonas Com o Richard Rasmussen Cara O Richard viu Ele via um bicho Ele parava Foi o Pica Seca Procura aí Pica... Procura no... Não, procura Pica Seca, né É o cara do Insanos lá Um dos... Um dos caras do Insano O apelido dele é Pica Seca E ele conta histórias Do Richard... E my boy Isso que bicho E ele conta histórias Do Richard Rasmussen, mano Que ele parava No meio do nada Pegava uma tarântula E ficava jogando nos outros Imagina que maneiro Você ter o conhecimento De pegar a bosta De uma tarântula E jogar nos outros Aí que esse cara Vai mamar agora Pronto O jogo zerado É isso aí, gente Obrigado Sim, foi fácil desse jeito E cara Ele O Richard Rasmussen Era o cara Que na escola As meninas gritavam Que Ai meu Deus Foi barata Ele matava a barata Pegava a barata pela antena E jogava nas meninas Peraí, já acabou Já acabou O tempo passa rápido Quando você chupa a pica De todos os seus colegas De canal E a pica metafórica Da AIO A nova integrante Porque ela não tem pica Porque ela é mulher Bom, eu não sei o próximo jogo Que eu vou fazer Mas domingo que vem Nós estamos aí Provavelmente Fallout Se o meu PC não explodir Porque toda vez Que eu instalo o Fallout Aqui Acontece duas coisas Uma O meu PC explode Duas O jogo explode Não tem meio termo Então eu vou tentar Achar um jeito De fazer o jogo Explodir menos Para que eu possa gravá-lo E vai ser uma aventura incrível Vai ser a grande aventura Sinistra e macabra Cabra De Abdu Mohamed Caposca Penis Se isso eu conseguir Botar um nome grande Desse Mas se não Vai ser o O O Jagunço Tijolo Com build de porrada Então vocês escolhem aí E se não for Se não for O Fallout Vai ser algum Pokémon Beleza? Um abraço para vocês Muito obrigado Para quem me assistiu até aqui Esse é o último episódio De Borderlands Beijo no coração De todo mundo Um abraço Um abraço aí Para quem for da família E Até a próxima série